E aí gente, tudo bom? Vim hoje um tutorial nude, um tutorial neutro, né não? É neutro aqui Eu já tinha comprado esse cílio, quem me acompanha no Snap já sabe que eu tinha comprado esse cílio da marca de Anitta Há muito, muito, muito tempo e eu estava louca pra testar ele, mas eu sabia que não podia ser qualquer maquiagem Porque né, olha esse cílio gente, ele bate na minha sobrancelha Glória a Deus Então eu criei aqui um tutorial assim que fosse poderoso Que eu acho que o nome desse aqui, desse modelo de cílio dela é Mais Poderosa Então eu queria criar uma maquiagem que fosse super poderosa E que ao mesmo tempo te levasse pra qualquer lugar no sentido de não precisar, não sei Não sei explicar, eu achei que isso aqui era isso, entendeu? Tô tentando ser chique, mas não É isso minha filha, eu falei, tem que ser uma maquiagem poderosa, entendeu? E vai ser poderosa E Anitta é neutra, tudo dela é neutro Então tem que ser uma maquiagem poderosa neutra, era isso que eu queria falar Acabou E aí eu criei esse ouro pra vocês Que eu espero muito, muito, muito que vocês gostem Tava querendo também estrear esse batom que eu peguei esses dias na MAC Então juntei agora tudo aqui, tudo novo Fiz... Eu sei, entendeu? Suja Ai meu Deus Antes de começar o vídeo eu quero te pedir que se você for novo por aqui Não esquece de se inscrever aqui pra poder receber notificação no seu celular Sempre que tiver vídeo novo Se você já é inscrito aqui no canal e não tá recebendo notificação No seu celular pode ser que você não tenha ativado as notificações aqui Aqui embaixo, do lado do botão inscrever Tem uma... Às vezes tem um sininho Às vezes tem uma rodinha de engrenagem Você ativa ali, tá bom? Não esquece de dar like Dê logo Dê logo Like logo E vem pro tutorial Gente, sabe aquele dia que não é o seu dia? É hoje É o meu dia hoje, tá? Já quebrei espelho Lavei o cabelo, o bicho tá sujo Nunca vi isso na minha vida Lavei o cabelo, ele tá sujo Olhoso, gente O que aconteceu? Será que eu não tirei direito? Condicionador Não sei Vamos começar Vou até botar aqui um negocinho Vou começar colocando aqui a nossa caminha de pó Porque vamos tratar hoje de sombras mais escuras Eita noz O que eu vou usar de espelho? Isso aqui é bem O que é que vamos fazer? Se estamos com a pópebra poronta Poronta Gente, e esse cílio, gente? Anitta, amiga Me patrocina Manda pra mim uma caixa Pelo amor de Deus O que é que tem? Vou usar a sombra da MAC Eu não vou dizer o nome agora Porque eu preciso desencaixar Mas sempre tem lá no blog O nome do que eu uso aqui Eu vou começar com essa aqui Que é a mais clara Vou trazer ela aqui, ó Pro côncavo Vou deixar toda ela nesse côncavo Eu quero o côncavo Um pouco menos marcado dessa vez Não escurecendo tanto ele Não sei se vocês perceberam Ultimamente eu não tenho usado muita sombra Aqui no arquinho da sobrancelha, né? Não sei por que não Tá? Vou deixar ela assim mesmo Mais singelinha Singelinha Agora o que eu vou fazer Vou pegar um corretivo Mais próximo do tom da minha pele possível Dessa vez eu não vou usar um Tipo assim, um muito claro Como eu usei no Petal Pink Como eu usei no Green Bright Não vou usar um mais claro Vou usar bem próximo do meu tom de pele E já vou aqui, ó Fazendo um cut Pronto, ó Vocês quase não estão vendo daí Porque ele é realmente Bem da cor da minha pele O que eu vou fazer agora? Eu vou começar pelo canto externo dele Vou pegar o preto Aqui da paleta Um preto Uma sombra preta que você tiver aí Não precisa ser igual a minha E vou começar, ó A marcar esse canto daqui Você só vai fazer, ó Quase um quarto da pálpebra Só com esse preto Depois que você acumular ele no cantinho Você varre um pouquinho ele pra dentro Só pra não deixar a marcação Pra gente vir com o marrom Tira um pouquinho do excesso do pincel E vem, ó Já se ajudando na hora de trazer o marrom Pronto Deixa ele aí Vamos pegar um marronzinho mais escuro No caso, esse aqui E vamos vir aqui Continuar esse degradê Só que agora com o marrom Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo A TV da sala Que minha avó tá vendo a novela Chegou aqui na metade Já começa o trabalho, ó De varrer Sem pegar mais sombra Começa a varrer Isso aqui atrás do preto também Pronto Parou aqui O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou pegar Essa paleta aqui, ó Vocês nunca viram Que é a Kit Holiday Da Contém 1g Nossa, meu cabelo tá uma bosta hoje Vou pegar esse touzinho daqui, ó Que é um Rosinha quase nada, sabe? Vou pegar ele Antes de aplicar Preciso tirar as marcações De linha de expressão Senão a gente vai selar elas aí E trago ele aqui pro início Depositando Bem aos pouquinhos Pra ele ficar Com uma intensidade legal Cheguei nesse meio aqui O que que eu faço? Meio Quando tem a linha É só fazer o tal do vai e vem E aí agora você precisa Levar em consideração O seu achismo De onde tá bom Se ainda tá marcado Aí eu volto aqui com o marrom E vou fazendo esse trabalho Pronto Feito isso O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pincel lápis Com a primeira sombra Que a gente usou ali no côncavo E vou trazer pra esse preto aqui E vou esfumar essa linha preta Até o marrom Eu não vou passar disso Eu vou destruir essa linha daqui Sem chegar até aqui o início Então Eu peguei o marrom primeiro E começo o trabalho aqui Que é chato Porque, né? É preto Mas vai Vai que você consegue Por isso, inclusive Que eu pego um pincel lápis Porque ele tem uma pontinha mais Um pouco mais rígida, né? Do que os pincéis de esfumar normal Pra ele quebrar uma linha preta Eu acho mais fácil Do que um pincel, por exemplo Que seja assim, ó Sabe? Mais fofinho Eu prefiro que tenha uma ponta assim Pra ter uma pressão maior Em cima do preto Eu vou esfumando até aqui Que é onde tem o marrom Não passo disso Glória a Deus Nenão? Pronto Cheguei aqui na ponta Ai meu Deus Tá manchado? Não, né? Agora sim Eu pego esse pincel mais fofo E venho com ele aqui Sem pegar nenhuma sombra De lugar nenhum E vou Nessas bordinhas, ó Esfumando elas Que aí fica essa coisa de Ai meu Deus Onde termina? Eu não sei Tá? Pronto? Foi, né? Agora O que a gente vai fazer? Eu vou pegar agora Um fixador de sombras De glitter Na verdade O meu é da Contém o Grama Vocês já sabem Que é o único que eu tenho Então não precisa nem mostrar mais, né? Porque já tô mostrando direito E eu vou fazer um cut imaginário com ele Como ele não tem cor Eu vou Onde tá aqui o cut Que eu tô vendo aqui logo de início Porque aqui já tá mais esfumado Eu vou passar Esse Essa Essa colinha Que vocês agora Acho que não vão ver Porque ela não tem cor Mas vocês vão ver Quando eu colar O pigmento Na verdade O ideal Dessa parte aqui Era ser feita Com esses Delineadores de glitter Até só que eu não tenho Então, né? Vamos se virando, entendeu? Essa parte é difícil pra vocês entenderem O que tá acontecendo, né? Porque não tem cor Mas eu tô basicamente Fazendo o cut de novo Agora eu vou pegar Uuuuh O pigmento da Alder Casati Diamante branco É um pigmento assim Que é um pigmento incrível Vou mostrar pra vocês no zoom Pera aí Esse é o diamante branco O legal é que Quando a gente vira assim Meu Deus Eu ia dizer O legal é que Quando a gente vira Eu ia dizer Que o legal é que Quando a gente vira Como ele é fechadinho Não cai, né? Mas olha que Acabei virando demais O que é que eu faço com isso aqui agora? Eu vou passar ali Onde dispende Essas coisas? Olha que incrível Que eu tô agora Brilhante Hum Ai Ai, gente Que dor Com o mesmo pincel Vou pegar ele agora E agora sim Vocês vão ver o cut Que eu fiz E vou só colando Onde eu fiz Só vou colando Pra fazer esse passo É legal que seja um pincel assim De precisão Tá vendo? Com a ponta bem pequenininha Pra te facilitar E você não precisar ficar limpando Muita coisa depois Então, ó Só carimbo Só vou carimbando mesmo E quando chega aqui no final Eu trago ele aqui pra fora E sai um pouquinho assim Eu dou uma puxada mesmo Pra ele não acabar de repente Tá? Tá bom? E agora O que que eu faço? Eu venho com o pincel sem nada O pincel do marrom E vou só dando umas varridas Nos que caíram Não dá pra tirar tudo que caiu Mas A gente vai dando Só uma limpadinha máxima Assim que a gente consegue Tá? Esse é mais demorado, né? Mais trabalhoso Agora eu vou pegar uma caneta delineadora E vou fazer um delineado Um pouco mais grossinho Do que o normal Que a gente faz Um pouco mais imponente Vou deixar ele morrer aqui, ó Ele vai sumindo aqui Feito isso O que que eu vou fazer agora? Antes de colar o cílio Vamos adiantar nossa vida, né? Vou deixar aqui logo preparado Com rímel Gente, eu acho que eu tô Super lacrimejando o tempo inteiro Porque esse cílio é muito grande Eu devia ter cortado nisso dele Mas eu quis Ficar com fome E eu quis ele inteiro Lápis de olho Como muda, né, gente? Ai, meu Deus Lápis de olho, ó Na linha d'água Dentro e fora, tá? E agora, pra selar Essa... Esse... Essa... Epa! Pra selar essa sombra aqui de baixo Eu vou usar o mesmo marronzinho Que eu usei no côncavo Então, ó Deixa eu até levantar Levanta o espelho E aí eu vou selar E já aproveitar Pra ir esfumando Aqui embaixo com ela Pronto Depois disso Eu vou pegar a minha esponjinha E vou, ó Começar a barrer isso aqui Aproveito pra fazer acabamento Passando aqui por cima, ó Que já ajuda no esfumado Agora eu vou ali Colar o cílio E volto já Voltei aqui com esse cílio Bem discreto Não, não Que bate ali, ó Na sobrancelha, querida Porque eu gosto assim Vou passar aqui um rímelzinho Na parte de baixo E vamos terminar Esse rosto, né? De blush Dessa vez Eu escolhi o Sweet as Cocoa Da MAC É um blush lindo Bem, bem enterroso Assim, bem bonito Vou botar aqui E com um iluminador Um iluminador Que eu nunca usei aqui Na minha vida Chamado Soft Shenzel Vou colocar ele aqui Logo acima Da maçã Vou botar aqui, ó No arco do cupido E com o dedo mesmo Vou colocar aquele aqui, ó Bem na pontinha do nariz E agora o batom Que eu escolhi Foi um que eu comprei Recentemente Comprei não Eu fiz aquela troca Da MAC De pegar seis produtos Seis embalagens vazias E trocar por um produto Que era um batom Uma sombra Eu escolhi esse Que eu já estava Louca atrás dele Ele é muito Muito lindo É o Persistence Da MAC Ó Ele é magia Ele é lindíssimo Muito elegante Ufa Fim Meu Deus Fim Essa deu trabalho Não foi? Pronto gente Esse é o nosso tutorial de hoje Eu espero muito Muito que vocês tenham gostado Eu sei que ele deu Um pouquinho de trabalho Porque ele envolve Cut crease Ele envolve muitas técnicas Cut crease Esfumado Aplicação de glitter Enfim Transição de sombra Mas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do resultado final É uma maquiagem diferente É aquela coisa Né gente É o nosso bonde É nó Então é isso Só pra reforçar Não esquece de se inscrever Não esquece do like Se quiser me seguir Em todas as redes sociais Estão todas aqui na tela Pra vocês seguirem Tá bom? E é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau